Já estamos num período chuvoso, pensando na segurança da população que sofre com as enchentes e deslizamentos de terra nesse período. É realizado em Governador Valadares o curso de gestão de desastres e o objetivo é capacitar as equipes que atuam nessas áreas. É importante demais esse treinamento. Olha a reportagem aqui, pode balançar. A prevenção a deslizamentos de encostas, aumento do nível de cursos d'água, alagamentos, enchentes, queda de árvores ou qualquer acidente natural ou provocado por intervenção humana é tratado no curso de gestão de desastres. A iniciativa da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais leva informações aos agentes moradores de regiões afetadas por calamidades. A necessidade da realização desse curso buscando, obviamente, a prevenção, a pronta resposta aos desastres, uma vez que os municípios não estavam adaptados a essa realidade, não estão adaptados a um sistema de comando de operação para uma pronta resposta e diminuição do sofrimento das famílias atingidas. Então a necessidade desse curso tem como principal objetivo, principalmente para a nossa região, de adaptar e se preparar para esse período de anormalidade, período chuvoso desse ano. Representantes de 35 cidades participam do curso básico de gestão de desastres que este ano tem uma novidade, que é o SCO, que é o Sistema de Comando em Operações. É uma gestão de desastres, propriamente dito, quando ocorre desastre dentro do nosso município, para que os coordenadores possam saber o que fazer, com quem contar e como utilizar esse auxílio dentro do seu município. O comandante da 8ª Região de Polícia Militar, Tenente-Coronel Luciovane Batista Lopes, ressalta a importância de trocar informações para contribuir na gestão de possíveis desastres. Sejam bem-vindos, vai ser de grande paria o ensinamento que vocês trazem para nós. O propósito é capacitar as equipes de defesa civil de cidades da região leste na tomada de decisões precisas com relação a minimizar tragédias. A nossa função lá é realmente estar angariando os nossos redeques, ou seja, os nossos coordenadores municipais de defesa civil, para que a gente possa capacitá-los para estar diante de situações adversas, ou seja, algum desastre. Eles terem condições de estar ali atendendo a população, dando aquela primeira resposta, até que chegue o apoio do Estado, que é a da SEDEC, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O governador Valadares vivenciou a terceira maior enchente da história em janeiro deste ano. A participação da defesa civil foi pontual na gestão de medidas para enfrentamento do período chuvoso, possibilitando minimizar os riscos em situações de emergência. E a defesa civil do Estado era muito preocupada, ela está atenta a toda a situação do Estado e Valadares hoje está tendo a oportunidade de receber a equipe da defesa civil do Estado para fazer esse trabalho, essa palestra, esses dois dias de curso, para nos preparar tanto Valadares quanto as cidades da região aqui, da Bacia do Doce, da Regional, para receber orientações do que fazer em caso de tempestades.